Perfeito, obrigado. Então, né, eu trouxe essa comunicação hoje, que se chama, mais além da teoria epistemológica narrativista da historiografia, é a de quermenêutica e a terapêutica da história, e essa comunicação, ela busca apresentar, de certa forma, o contexto, aí a problemática no qual eu desenvolvo minha tese de doutorado dentro do campo da filosofia e teoria da história, então, pode passar. Obrigado, Jason. Então, para iniciar um pouco esse diálogo, que, como eu disse, ele se centra mais na apresentação do contexto de problemas no qual se desenvolve essa minha pesquisa de doutorado, que envolve esse campo específico da teoria e filosofia da história. Então, eu trouxe uma citação de um historiador e filósofo da história, que trabalha no editorial de uma importante revista desse campo, que é a History and Theory, que ele fala a respeito, nessa citação, de alguns desafios que enfrenta esse campo da filosofia da história. E eu não vou passar por toda essa citação direta, mas levantar alguns pontos aí, em que ele diz que esse campo da teoria e filosofia da história se encontra num contexto de precarização dentro da disciplina da filosofia e que parece ser necessário, tendo em vista essa precarização da filosofia e teoria da história, investir aí na formação de filósofos e teóricos da história. E isso a partir de uma mudança de perspectiva, que se vinculam a duas possibilidades maiores, que é o campo dos estudos da temporalidade e o da ética das virtudes. Então, esse meu trabalho agora é demonstrar como ocorreu essa precarização do campo e também apenas pincelar um pouco, e a gente pode levar para a discussão, essa alternativa de pensar esse campo da filosofia e teoria da história a partir de uma perspectiva ética, no caso da minha pesquisa, bastante vinculada ao que aí ele está chamando como ética das virtudes. Então, é um pouco esse desenho, quase como um resumo, é do que a gente vai estar acompanhando agora. Pode passar, Jais. Obrigado. Então, aí é assim, quando se fala em teoria e filosofia da história enquanto um campo disciplinar, esse campo, ele é entre elas aí, então, né, esse campo disciplinar da filosofia da história, essas revistas são os lugares, os locais de atuação onde, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir aí, está dando para ouvir? Sim. Tá, perfeito. Obrigado. Então, essas revistas são os locais de produção desse campo disciplinar, onde a gente consegue até perceber, e eu trabalho um pouco isso, qual é o contexto de produção, quais são os problemas desenvolvidos, e a partir desses contextos de produção, e dos problemas desenvolvidos, é possível apreender certos paradigmas dominantes nesse campo disciplinar. E é um pouco isso o exercício, é de pensar quais foram os paradigmas passados, esses paradigmas que ali no título da apresentação se chamam epistemológico e narrativista, e pensar num possível paradigma contemporâneo. É uma série, quase como uma teia de problemas que se busca resolver, e esses problemas e esses paradigmas, então, eles são detectados a partir de uma análise das publicações e produções, por exemplo, dessas revistas que eu trouxe aí como ilustração, do que é esse campo disciplinar. Pode passar, Jason. Então, um pouco da pergunta geral, quais as implicações de um olhar ético-hermenêutico à historiografia, essa historiografia entendida como os escritos de história, mas também essa teoria e filosofia da história em sentido mais amplo. E quais são as respostas possíveis entre um diálogo da ética hermenêutica, que a gente vai ver mais para o meio e fim desse trabalho, com a filosofia e teoria da história, que a gente está apresentando agora, o que é esse campo disciplinar. A partir dessa grande questão aí, a gente vai desenvolver três pontos, bastante breves. Primeiro, é o que a gente entende por filosofia e teoria da história, é o que a gente já está discutindo agora, e qual o estado da arte entre esse diálogo possível, da filosofia e teoria da história, com esse campo que parece, às vezes, alienígena, estranho, a filosofia e teoria da história, que se chama a ética hermenêutica, ou a hermenêutica filosófica, e com seus desdobramentos também contemporâneos. E daí uma pergunta que encerra essa apresentação, é o que é essa ética hermenêutica? Como ela se desdobra da hermenêutica filosófica? E como ela pode contribuir para esses problemas contemporâneos dentro desse campo disciplinar da filosofia, que a gente já viu, se encontra em estado de precarização. Então, pode passar, Jais. Então, um pouquinho para continuar essa apresentação da filosofia e teoria da história. Aí, uma distinção bastante clássica nos estudos do campo, a respeito de uma teoria e filosofia da história crítica, em contradição com uma teoria e filosofia da história especulativa. Isso é uma distinção que percorreu todo o século XX e iniciou já com os filósofos e teóricos da história de uma escola de filosofia e teoria da história analítica, que justamente pensavam em se contrapor a essa filosofia especulativa da história, muito vinculadas a nomes da filosofia da tradição continental, como Hegel, Marx, etc. Então, essa filosofia da história crítica foi dominante durante todo o século XX e perdeu um pouco de força agora no início do século XXI. Como é que o João falou alguma coisa? Ah, sim. Certo. E perdeu força agora no início do século XXI. Então, a filosofia crítica da história, foi bastante preocupada com a epistemologia, um subcampo aí da filosofia, enquanto que a filosofia especulativa, no final do século XIX, tinha uma preocupação maior com a metafísica, uma preocupação com a realidade histórica, conceitos como progresso, processo e força, estavam vinculadas a esse campo especulativo da teoria e filosofia da história, em contraposição à filosofia crítica da história, preocupada com o pensamento histórico, aí esse viés epistemológico, de como se produz um texto histórico, como acontece a partir da explicação, do fato, da busca das causas, que vão ali constituir um texto histórico, bastante preocupado com a explicação da verdade enquanto correspondência, e aí essa tradição analítica dominante, bastante vinculada à filosofia da ciência, do século XX. Pode passar, Jair. Então, é importante, assim, né? Esse campo disciplinar da filosofia e da teoria da história, ele se instituiu no século XX. Ele iniciou, quando surgiram as academias, os campos da história disciplinar nas universidades, começaram a surgir aí filósofos da história, bastante vinculados a essa tradição analítica, com esse viés epistemológico. Então, em meados do século XX, os trabalhos de teoria e filosofia da história se preocuparam em estabelecer as margens do que poderia ser tido como filosofia da história. Isso quer dizer não especulativa. Volta uma ali ainda, Jair, por favor. Obrigado. Isso é a filosofia da história no sentido analítico, focada no conhecimento acadêmico, preocupado com o estabelecimento de relatos normativos para a razão científica. Veja como isso tem bastante relação com o que era a filosofia da ciência no início do século XX. O positivismo lógico que se preocupava em trazer para esse subcampo tudo aquilo que era passível de falsibilidade. Por isso, reduzindo aquela filosofia especulativa a um viés metafísico que deveria ser superado. Pode passar, Jair. E aí a gente tem já um viés contemporâneo que busca justamente superar essa dicotomia. Volta uma, por favor. Obrigado. Superar essa dicotomia entre o crítico e o especulativo. Isso porque, de acordo com esses autores contemporâneos, essa filosofia da história crítica, como se produziu no século XX, reduziu esse campo a uma filosofia da historiografia acadêmica. Quer dizer, aquilo que os historiadores, as historiadoras, estavam produzindo a nível de escrita da história. Então, o que era considerado quanto realidade histórica, outras historicidades, era deixado à margem desse saber, desse subcampo. Pode passar. Obrigado. Então, a gente verifica em linhas gerais, a partir dessa análise. E aí, eu estou me referenciando a um trabalho bastante interessante, que foi feito a partir de 60 mil artigos, desde a década lá de 40, 30, por um grupo de historiadores e historiadoras que fazem parte do grupo de trabalho internacional de teoria e filosofia da história, onde ali tem um índex de muita produção de teoria e filosofia da história. E, a partir de uma análise quantitativa, foi estabelecido, a partir das palavras-chave desses trabalhos, certos paradigmas dominantes nesse campo. A gente já viu um pouco das revistas em que esses artigos foram produzidos. E, a partir disso, se percebeu certos paradigmas de produção. Primeiro, essa filosofia da história epistemológica, preocupada com o que é a cientificidade desse saber acadêmico, lá, principalmente durante o início do século XX, com modelos da teoria normativa, e também com aquele modelo de ciência nomotético, encontrando leis gerais de explicação. E, depois, passou por uma mudança. A partir da década de 70, com o que se convencionou chamar de paradigma narrativista. Então, esses trabalhos buscaram, para além da explicação causal, e tem uma expressão de um autor chamado Franklin Arxman, que é, para além das sentenças textuais, se buscou ver o texto histórico como um artefato literário, quer dizer, o texto na sua totalidade. E isso se vinculou ali ao que se chama, se convencionou a chamar de giro linguístico, na teoria e filosofia da história. Então, de uma mudança, de uma aproximação inicial para a filosofia da ciência, com o contexto de cientificidade, para, depois, uma mudança para a filosofia da linguagem, mas muito mais próxima do campo da filosofia e teoria da história, à teoria literária, aos estudos da narrativa, ao texto histórico como um todo. E esse paradigma, ele se sustentou, mas ele começou a perder força, aí na virada do século XXI, em prol de um outro modelo de explicação que se aproxima, de novo, do que é a metafísica, a filosofia da história especulativa, e se convencionou a chamar de filosofia da história existencialista. A gente vai ver, então, que é esse paradigma, é nesse contexto de perguntas e produções que eu vou colocar as últimas questões aí dessa apresentação que dizem respeito à ética hermenêutica. Pode passar, Jaison. Então, o que é esse paradigma existencialista ou a filosofia da história da presença? Pelo que os historiadores, historiadoras teóricas e filósofos da história têm percebido, é um paradigma que tenta perceber como o passado está literalmente conosco no presente. Quer dizer, a partir de um certo esgotamento desse paradigma textualista e narrativista, se tenta ir mais além. Daí o título dessa comunicação. Não é um simples abandonar, mas é ver o que fica de fora dessa produção do texto histórico enquanto um artefato literário. mas como, a partir da representação constituída, por exemplo, num texto histórico como um artefato literário, como essa representação se vincula a um real? Ou como é, a partir de fragmentos, de restos do passado material, que se estabelece um certo tipo de representação? Então, é essa busca por um mais além da linguagem, por um desdobramento desse narrativismo, que se convencionou chamar de paradigma da presença, e que vem sendo bastante importante nessa produção acadêmica da filosofia e teoria da história. Então, é uma perspectiva pós-linguística ou pós-discursiva que tenta se desvencilhar dessa totalização aí de significados, de interpretações, e buscar, mais uma vez, por exemplo, a partir de conceitos como experiência histórica sublime, um sair do textualismo e entrar na presença. Pode passar. E aí, como? Quais são as formas de se abandonar um paradigma textualista ou, ao menos, se superar e ingressar nesse novo contexto de perguntas contemporâneas nesse campo? Uma possibilidade, e é essa que eu sigo... Cinco minutos. Nesse trabalho de doutorado, e aí eu apresento brevemente, é a partir da hermenêutica filosófica. Esse é um campo da filosofia desenvolvida por um autor alemão chamado Hans Rohr Gadamer, que publicou uma grande obra já aos seus 60 anos chamado Verdade e Método, mas que, nesse campo disciplinar da teoria e filosofia da história, é muito pouco citado. Aí, a gente vê naquele mesmo trabalho de estudo da bibliografia com uma base muito grande de textos, os historiadores verificaram que uma ausência notável na lista de teóricos, filósofos citados no trabalho, desde a década de 60, é Hans Rohr Gadamer. Eles perceberam que, até 2001, os trabalhos que citavam o seu nome no âmbito da teoria e filosofia da história atingiram, no máximo, 0,2 de todos os trabalhos citados. Ainda assim, a citação ao nome desse filósofo era muito assim, a partir de outros... Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Conseguem me ouvir, Jair? Agora sim. Certo. Tá, que deu uma caída aí. Desculpa. Então, é a partir dessa ausência que se busca um diálogo possível. Pode passar, Jair. Então, um filósofo da história chamado Herman Poe escreveu um texto em que ele trata dessa possibilidade de uma abordagem gadameriana para a filosofia e teoria da história. Então, é ele que também escreve a respeito daquele descredenciamento da filosofia especulativa da história, do Iguiés, também da metafísica. Então, ele diz que, a partir de um diálogo com a obra de Gadamer, esses filósofos e teóricos poderiam pensar bastante a respeito de que são as virtudes epistêmicas, como a abertura e honestidade, e como elas são cada vez mais constitutivas do ethos desse campo da filosofia e teoria da história. Poderiam argumentar, a partir de verdade e método, que a procura de tais virtudes surge num encontro, num diálogo. Daí vem agora um desdobramento dessa questão, porque mesmo o Herman Poe, esse filósofo que eu acabei de citar, ele se baseia muito nessa grande obra, Verdade e Método. Mas, para avançar mais, e aí se contrapondo a uma leitura, por exemplo, do Frank Nartsen, que é um teórico da história holandês, que ele diz que o Gadamer ainda é preso a uma tradição textualista, que o Gadamer buscou é um ser para o texto na interpretação da história que aprisiona ainda esse fazer da teoria e da filosofia da história para o paradigma da narrativa do textualismo. Daí a gente percebe dentro da tradição da hermenêutica filosófica, como é o caso do que menciona aí o professor Luiz Bolden, que é o orientador também da minha pesquisa, que aparece que parece ter ocorrido um deslocamento na própria obra gadameriana de uma atenção da história efeitual, que é um conceito de Gadamer, como a história das representações, que é como, a partir do diálogo de tradições, mas ainda ali nele tinha uma certa noção de supra-assunção, quer dizer, chegava a um fim, chegava a uma superação no próprio texto, e isso parece ter perdido um pouco de força na obra de Gadamer. É em favor de uma certa noção de cultivo da alma, de formação, pode passar, e é essa noção aí que a gente tem, uma ética hermenêutica filosófica que tem sido trabalhada e a gente percebe dentro da própria hermenêutica filosófica esse movimento de uma história das repercussões, de um cultivo da alma, de uma noção das tradições, da formação, da ideia de prejuízos e preconceitos para a prudência e situacionalidade, de um viés do diálogo dos tempos para o instante da decisão, e é possível fazer uma ponte entre essa mudança da hermenêutica filosófica com a própria mudança da filosofia e teoria da história. Então, uma filosofia e teoria da história narrativista, textualista, para uma teoria e filosofia da história existencial ou vinculada ao paradigma da presença. Isso sem fugir completamente do que foi proposto, do que foi também os avanços desse paradigma anterior. Pode passar. Tem que concluir. Pode passar. Isso. Agora, já encerrando, é a ponte que permite pensar também numa terapêutica da história a partir dessas obras ligadas e vinculadas à ética hermenêutica e se vinculam também ao que vem sendo produzido na filosofia e teoria da história da presença. Então, é um pouquinho isso. Deixo também agora para nós conversarmos agora no diálogo. Pode passar. E agradeço aí o Jais e o pessoal da comissão da organização do evento por passar os slides. E peço desculpas pela internet, que está meio ruim, mas acho que deu para concluir. Valeu. Obrigado. A gente agradece ao Henrique e a gente abre agora dez minutos para perguntas. Oi, tu consegue me ouvir? Consigo, sim. Henrique, no começo da apresentação, tu fez uma espécie de, sei lá, recollection histórica de tendências na filosofia da história. E uma das, não sei se foi uma crítica, mas provavelmente sim, uma das críticas à primeira tendência, aquela teoria mais epistemológica, é que ela estava muito conectada com a filosofia da ciência da época, com o trend da filosofia da ciência da época. E, no fim, tu explora essa teoria baseada anelmenêutica. O que eu queria saber é que se tu enxerga implicações dessa teoria da história para a filosofia da ciência contemporânea, assim, de modo geral. E a minha pergunta, ela tem, assim, como pano de fundo, talvez, a ideia de que, bom, a história, ela é uma ciência, uma das ciências humanas, e talvez o motivo que o filósofo da história poderia reclamar de um approach da filosofia da ciência com a filosofia da história, assim, ou de enxergar, por exemplo, a filosofia da história como uma sub-área da filosofia da ciência, talvez esse incômodo se dê pelo fato de que a filosofia da ciência tradicionalmente é muito baseada, assim, nos modelos das ciências naturais, né? O que eu queria saber é se, além desse modelo ser um bom modelo para a filosofia da história, ele poderia influenciar a filosofia da ciência, porque a filosofia da ciência, a filosofia da ciência de um modo geral, assim, não filosofia da ciência especializada, ele poderia, talvez, tomar a inspiração das ciências humanas, às vezes, né? Então, talvez, não sei se esse modelo hermenêutico que tem aspectos éticos poderia, por exemplo, influenciar nos debates sobre a inclusão de valores não epistêmicos na filosofia da ciência, coisas do tipo assim. Obrigado pela pergunta, acho que foi bem bom, assim, abrir para esse, um campo da discussão, né, que se vincula a essa, essa noção aí da filosofia da ciência. E a filosofia da história, no viés epistemológico, né, ali, que eu comentei, início dos anos 20, 30, um grande filósofo da história na época era o Karl Hempel, que foi o filósofo da ciência, estabeleceu aquela norma nomotética dedutiva a partir de leis gerais e é interessante como ele estabelece esse, essa teoria, foi bastante importante para um texto do positivismo lógico, uma aplicação do positivismo lógico e ele fez isso justificando a partir de uma perspectiva da história e naquele momento a história ali entendida enquanto ciência, ela estava quase como, ela servia quase como um desdobramento da filosofia da ciência, perceba, existe uma filosofia da ciência que estabelece leis gerais e ela é aplicável à filosofia da história, porque a filosofia da história também trabalha com fatos, existe um acontecimento e depois um outro acontecimento e esse contexto que gera essa aplicação, então, no primeiro momento, ali a filosofia da história ela estava totalmente dependente de um padrão geral que vinha enquanto modelo da filosofia da ciência. Já num segundo momento ali, que eu apresentei esse paradigma narrativista ou textualista da década de 70, o que foi percebido ali? Qual foi a intuição? Bom, até a década de 1950, 60, os filósofos da história, as filósofas da história se preocupavam com as sentenças dos textos. Bom, vamos ver, tal coisa levou a essa então isso gera uma relação causal, um néxito que se estabelece a lei e aí se tem um teor de fato. Era a história enquanto a busca pelo fato, a verdade enquanto correspondência. E até aí estava tudo bem para esses filósofos e filósofas da história. O caráter de fato da história, a sua aproximação com a verdade não é discutida pelo viés narrativista. O que se discute é, bom, se nas sentenças é possível a verificabilidade através dos documentos e tal. O texto histórico como um todo é um artefato literário e esse artefato não é só um artefato mas ele é constituído a partir de representações. E aí tem o Frank Narkin que é um filósofo que me ajuda muito a pensar e ele vai estar dentro desse paradigma inicialmente e ele vai dizer, década de 80, hoje é a filosofia da história que tem uma potencialidade tremenda para se pensar na filosofia da ciência. Se num primeiro momento a filosofia da história estava dependente da filosofia da ciência, nesse segundo momento é a noção de artefato literário e de construção de representações que auxilia e torna a filosofia da história ou a própria história enquanto ciência uma baita potencialidade para se pensar em outras áreas. Porque a história o que é? Ela é a representação de um ausente passado enquanto um ausente por excelência algo que não existe mais e ainda assim se busca um caráter de verdade nessa representação de algo que é impossível verificar plenamente. Então essa noção de representação histórica para esses narrativistas era de grande auxílio para a filosofia da ciência. E aí a ética nesse terceiro momento é o paradigma da presença parece não perder esse intuito inicial da filosofia narrativista da história de pensar o quanto noções tais como virtudes epistêmicas noções tais como a situacionalidade o instante da decisão o diálogo permitem que se pense a partir de modelos de representação desse ausente e aproxima mas isso num diálogo mais amplo como bem colocaste não excluindo a história desse contexto de ciência e tentando verificar de novo quais são as semelhanças entre o que a gente chama de humanidades e as ciências naturais e por que ocorre essa distinção acho que aí a presença ela tenta superar até mesmo a hermenêutica filosófica por conta também dessas distinções que se estabelecem entre ciências distintas etc o próprio teor de cientificidade é isso obrigado a gente agradece ao Henrique o Henrique